Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Olha aqui o que a Tia Yolanda preparou para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre as formas geométricas. Estamos aqui com as três formas geométricas. Cada forma em uma árvore. Olha só! Quem é esse? O quadrado. Essa é a nossa árvore do quadrado. E essa outra aqui? A árvore do círculo. Muito bem! E por último, a árvore do triângulo. Nós vamos pintar essas árvores todas muito bonitinhas. E se você não tiver em casa essas formas geométricas, pode fazer mamãe, papai, quem tiver aí pode fazer com papel. Qualquer papel pode ser de revista velha. Fazer círculos, triângulos e quadrados. Combinado? Enquanto isso, nós vamos pintando as nossas árvores aqui da folha. Para começar, eu vou pintar o caule, olha só, com giz de cera marrom. Vou pintar esse caule aqui para ficar bem bonitinho. Você pode pintar com giz de cera, com hidrocor, com tinta guache. E o importante é deixar bem colorida a nossa árvore. Pintei aqui o caule. Agora eu vou pintar o quadrado. Que cor é essa? Vermelha, isso mesmo. Vou pintar o quadrado com a cor vermelha. Aí você escolhe aí a sua cor. Não tem cor determinada. A escolha é sua. E vamos pintando esse quadrado todinho. Lembrando que na pintura não podemos deixar nada branco, nem o cantinho. Então, capricha na pintura. Que essa árvore do quadrado vai ficar bonita. Se você acha que está demorando para pintar, com tinta guache e um pincel, rapidinho você pinta ela. Aí é só deixar sentar um pouquinho. E pronto. Já dá para a gente terminar a árvore. Olha só como eu não demorei. Já estou terminando o meu quadrado. Pronto. Meu quadrado está pintado. A minha árvore do quadrado. Então, vamos agora para a próxima árvore. Vou pintar o caule com o giz de cera marrom. Igual ao outro. Se você quiser fazer o caule verde, pode? Pode. Você escolhe. Pronto para o nosso caule. Agora, eu vou pintar com o giz de cera amarelo o nosso círculo. Olha só. Pintando aqui o círculo. E cuidado para não sair fora. Não é, gente? Não pode sair fora. Vamos pintando aqui com cuidado. Enquanto isso, papai, mamãe, tios estão fazendo o recorte das formas aí. Círculo, quadrado, papel, triângulos. Tem que ser vários. Para a gente preencher a nossa árvore. Aqui, estou terminando o nosso círculo. Prontinho a nossa árvore do círculo. Agora, vamos para a nossa última árvore. A árvore do triângulo. Vou pintar aqui esse caule da árvore do triângulo. Pronto. Vou agora pintar o triângulo. Que cor? Que cor que eu vou escolher? Azul. Então, vou pintar aqui o triângulo com a cor azul. Eita, que árvores bonitas, gente. Uma árvore amarela, uma árvore vermelha, agora uma árvore azul. A árvore da cor que a gente escolher, não é? Então, vamos lá. Terminando aqui. Pronto. Olha só. Terminei a nossa árvore azul. Agora que já fizemos a pintura das nossas árvores, nós vamos separar. Terminou de cortar aí, papai e mamãe? Quem não terminou, dá uma pausa no vídeo e depois volta para a gente terminar. Olha só. Agora nós vamos misturar essas formas. E vamos pegando elas e colocando uma árvore certa. Como a árvore certa? Assim, olha. Esse aqui é quem? Um quadrado. Cadê a árvore do quadrado? Aqui, vou colocar dentro da árvore do quadrado. Pode passar uma cola e colar todas as formas dentro das suas árvores. Olha só. Esse aqui é o quê? Triângulo. Eu vou colocar o triângulo dentro da árvore do triângulo. Coloquei lá. Esse aqui é quem? O círculo. Vou colocar dentro da árvore do círculo. Então, pode fazer assim também. Vou pegar todos os triângulos. Vou colocar aqui na árvore do triângulo. Vou escolher todos os triângulos que tem aqui. Vou colocar dentro da árvore do triângulo. Olha só. Tem um triângulo azul também. Não é só verde. Vou colocando aqui tudo dentro dessa árvore. Todos esses triângulos. Até deixar ela bem cheinha. Olha só. Estou deixando essa árvore bem cheinha de triângulos. Aqui já está quase pronto. Pronto. Eu enchi a minha árvore de triângulos. Agora você vai fazer do círculo e do quadrado. Vai encher essa aqui de círculos e essa aqui de quadrados. Tá bom? Faça aí. Tira uma foto das suas três árvores juntas e manda um e-mail para a tia. Combinado? Um beijo. Até a próxima árvore.